Olá, internautas, alunos do canal EPC Produções e Entretenimento. Sou o professor, filósofo e teórico Padre Heraldo Pires. Hoje, o nosso programa A Tarde com a Filosofia traz a temática de estudo sobre a sociologia. Aqui você terá a oportunidade de conhecer os caminhos da sociologia, sua função, seu método. A sociologia é importante, sobretudo, para você que está agora no ensino médio, está aí pretendendo fazer o Enem e como vai fazer no próximo ano. Então, vamos juntos. Eu convido você a amar a sociologia como você ama as demais disciplinas, como a matemática, a química, a física, a redação. Então, faça deste momento um momento de riqueza para o seu processo educativo. Inculture-se, aprendendo mais sobre a cidade, sobre o homem, as instituições, os fatos sociais, a política, as culturas, enfim, essa geopolítica que movimenta e que faz com que tudo acontece. A sociologia é a ciência que incita o homem a pensar de modo crítico sobre os acontecimentos e os fatos pertinentes à sociedade. Inicialmente, a sociologia surgiu da tentativa de explicar o mundo em crise. Aí vejamos as crises da revolução industrial, do surgimento das questões mundiais, das guerras, das mudanças geopolíticas e outros assuntos mais. Então, desde lá do feudalismo até o surgimento do capitalismo. Ela, então, norteia pelo desejo de compreender a sociedade e suas mudanças sociais. Em suma, a sociologia vem, então, trazer uma ajuda a entender melhor a situação, as questões do cotidiano da sociedade, de modo que cada um, cada elemento desse, possa, então, vigorar de forma mais precisa. Ela vai das situações que acontecem na sua cidade, no seu bairro, até que cheguem aos continentes e ao mundo todo em si. Veja o que diz o sociólogo franco-angelino Pierre Bourdieu, nascido em 1930 e falecido em 2002. Ele nos diz que a sociologia incomoda muito quando se coloca em uma posição crítica. Ou seja, quando a sociologia passa a criticar determinado fato, ela incomoda as autoridades, incomoda as pessoas. E muitos fatos desses, certos grupos gostam de excluir e não revelar. O nosso grande Florestan Fernandes, nascido em 1920 e morto em 1995, considerado o patrônio da sociologia no Brasil, ele vai dizer que as situações de mudanças no Brasil vai acontecer em diferentes lugares e em diferentes culturas. Por que isso? Porque toda cultura está tendente à mudança e a transformações sociais. E ele escreve, sobretudo, dois livros. Um deles, nós podemos citar aqui, Fundamento Empírico da Explicação Sociológica. Neste livro, ele vai relatar os sentidos dessas mudanças e vai trazer também uma noção geral dos pensamentos dos sociólogos como Emelie Ducai, Max Weber e Karl Marx. Não podemos deixar aqui de perceber que Florestan Fernandes também, ele pensou no processo educativo do cidadão brasileiro, sobretudo da juventude, quando ele escreve o livro A Universidade Brasileira Revolução ou Reforma. Reforma ou Revolução. Então, nesse contexto histórico, O nosso sociólogo quer mostrar que dentro das universidades há um processo revolucionário para o aprendizado e um processo de que o homem, ele tende, por meio da sociologia, se tornar um bom cidadão dentro desse aspecto sociológico. Então, caro aluno, eu convido a você a fazer parte, mais uma vez, do nosso A Tarde com a Filosofia na temática sociológica e convide seus amigos para entrar no nosso canal ETC Produções e Entretenimento. Inscreva-se e, na próxima aula, estaremos dando início ao surgimento da sociologia. Um abraço e até breve. Legenda Adriana Zanotto 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 Obrigado.